No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eu faço um coração em crochê. Você pode entregar seus clientes como um mimo, ou vender, né, fazer parte do seu catálogo como um tipo de lembrança de maternidade, casamento, enfim. E essa lembrança, esse modelo de coração, você pode usar como chaveiro, como pingente. Então, é isso! Vamos bora crochetar? Estou usando o fio amigurumi e agulha número 2. Vou começar fazendo um círculo mágico, e dentro do círculo eu vou subir três correntinhas. Já contando com essa primeira correntinha, que é o primeiro ponto aqui que eu fecho o círculo. Então, uma, duas, três. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplo. Então, se você ainda não fez um ponto alto duplo, eu vou mostrar como fazer. Você vai dar duas laçadas aqui com o fio na agulha. E agora, vai passar a agulha por dentro do círculo e puxar o fio do novelo. Ficando com quatro alcinhas na agulha. Então, agora, eu vou puxar o fio do novelo, aqui de fora mesmo, sem passar no círculo. E vou passar a agulha, né, e o fio por apenas duas alcinhas. Agora, eu puxo novamente o fio do novelo e passo por mais duas alcinhas. Me restam só duas. Agora, eu puxo novamente o fio do novelo e passo por essas duas. E assim, eu fiz o primeiro ponto duplo, o primeiro ponto alto duplo do coração. Agora, eu vou fazer mais dois. Então, eu vou fazer os outros do mesmo jeito. Se você quiser, você pode voltar o vídeo, olhar bem direitinho como fazer. Desacelerar também, tem essa opção, né, deixar mais devagar. Eu sei que tem muita gente que gosta bem devagar. Tem já muita gente que já reclama, que diz que tá muito devagar e queria mais rápido. Então, também tem a opção de acelerar pra que você possa ter uma melhor experiência com o vídeo. Agora, eu vou fazer três pontos altos. O ponto alto é mais comum, né? Eu vou laçar o fio apenas uma vez, passar dentro do círculo, puxar o fio do novelo passando por duas. Depois, eu puxo novamente o fio do novelo e passo por essas duas que restaram e pronto. Agora, eu faço mais dois pontos altos. Já fiz um, né, acabei de fazer um. Eu faço mais dois pra totalizar aqui três. Se você gosta de crochê e quer aprender mais comigo, já te convido a passar a agulha no botão se inscrever e também ativar as notificações. Porque ativando as notificações, sempre que chegar vídeo novo, você vai ser avisado. Pronto, agora eu vou fazer uma correntinha. E após essa correntinha, eu vou fazer um ponto alto duplo, que é esse mesmo aqui que eu fiz no início. Então, dou duas laçadas aqui com o fio na agulha, passo aqui dentro do círculo, puxo o fio do novelo trazendo aqui pra fora. E agora, puxo novamente, passo por duas alcinhas e depois puxo novamente o fio do novelo e passo por essas duas alcinhas. Por mais duas, né? E agora, puxo novamente o fio do novelo e passo por essas duas últimas alcinhas. Fiz o ponto alto duplo, agora eu faço uma correntinha. Pronto. Agora, eu vou aqui pra dentro do círculo e vou fazer três pontos altos, assim como eu fiz agora há pouco desse outro lado. Se você quiser lembrar como fazer um ponto alto mais devagarzinho, volta ao vídeo. E dá uma olhada, mas é bem simples mesmo. Você vai fazer três pontos altos. Então, tô finalizando aqui o terceiro ponto alto. E após esse terceiro ponto, eu vou fazer três pontos altos duplos. Vou fechar um pouquinho aqui só pra ficar melhor aqui de fazer. Então, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro lado também. Três pontos altos duplos. Já que eu tô falando de coração, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas aulas de coração, de lembrança coração em fio de malha, que é o que eu mais trabalho. E as aulas estão bem detalhadas, passo a passo, bem devagarzinho. Tem uma que é pra iniciante, tem uma que já é pra quem já faz crochê, né? E quer ver detalhes, como finalizar o coração. Ah, tem também mandala de coração. Então, vou deixar os links aí. Aproveita, assiste muito assim que acabar esse vídeo. Tô aqui finalizando o terceiro ponto alto duplo. Puxo aqui só mais um pouquinho essa pontinha de fio, só pra fechar um pouquinho mais aqui no meio do coração. Mas eu não fecho todinho, não fecho por completo. Agora, eu vou fazer aqui duas correntinhas. Subo essas duas correntinhas. E faço um ponto baixíssimo aqui no meio do coração, nesse espaço que ainda está aberto, aqui no meio. Então, trago a agulha pra cá, passo aqui no meio do coração e faço um ponto baixíssimo. Nessa próxima parte, eu vou fazer, em alguns momentos, dois pontos baixos no mesmo lugar. E às vezes, só um. Eu vou mostrar como fazer. Fecho aqui mais o meio. E agora, pego aqui o fio do novelo e faço dois pontos baixos. Já inicio aqui fazendo dois pontos baixos no mesmo lugar, aqui debaixo dessas correntinhas. Essas duas primeiras correntinhas que eu fiz aqui no início, né? Eu fiz aquele pontinho que foi o primeiro. E aí, fiz mais duas correntinhas. Aquelas duas correntinhas lá de início, quando eu fiz o círculo mágico. Então, eu vou passar aqui entre essas correntinhas e o ponto alto duplo. Eu passo aqui e faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Fiz um. E agora, o segundo. Então, aqui foi o primeiro aumento, né? Que são dois pontos no mesmo lugar. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Vai ser o segundo aumento. No próximo, mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Que é o terceiro aumento. E no próximo, mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Que vai ser o quarto aumento. Agora, nessas próximas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Em cada correntinha dessa, eu entro e faço um ponto baixo apenas. Então, nessa aqui, nessa próxima, faço um ponto. Primeiro ponto sozinho. O segundo, agora. Na próxima, o terceiro. E na próxima correntinha, que seria a quarta, né? Sozinho, mas eu não vou fazer sozinho. Vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. O aumento aqui. Perceba que eu tô naquela pontinha que fica na parte de baixo do coração, né? Então, agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou subir duas correntinhas. E agora, vou pra próxima correntinha aqui de base, né? Que é a correntinha do coração. E vou fazer dois pontos baixos aqui no mesmo lugar. Então, depois desse aumento, o mesmo que eu fiz do outro lado, eu faço desse, né? Três pontos baixos sozinhos. E depois, quatro aumentos, né? Que são dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faço os quatro aumentos. E aí, eu volto aqui pra finalizar. Pronto. Agora que eu fiz aqui os quatro aumentos, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo lá no meio aqui do coração. No meio do círculo mágico que eu fiz o coração. Então, fiz o ponto baixíssimo. Pronto. Vou fazer a alcinha subindo oito correntinhas. De preferência, faz essas correntinhas bem apertadinhas. E se você quiser fazer uma alcinha maior, é só fazer mais correntinhas. Essa daqui, nesse modelo, eu vou fazer apenas oito. Então, após as oito correntinhas, eu volto aqui no círculo, né? Dentro do círculo. Aqui no meio do coração. E entro e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Pra fechar aqui a alcinha. Deixo mais ou menos aqui uns quatro, três a quatro dedinhos de fio. Corto. Já deixa aí nos comentários um coração vermelho pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Agora, eu vou pegar a agulha aqui de trás, né? Colocando ela de trás, pra aqui pra frente. E puxo essa pontinha de fio pra trás. E aqui atrás, eu vou dar dois nozinhos, pra poder fazer o arremate, né? Deixar bem presinho. E aí, dou esses dois nozinhos e escondo essas pontinhas. Deixa aí nos comentários se você faz de outra forma. Tem pessoas que usam cola ou também costuram. Nesse exemplo aqui, nesse tipo de coração, eu vou usar só mesmo esses dois nozinhos. Vou fazer os dois nozinhos e esconder, né? Com a ajuda da agulha, esconder essas pontinhas de fio por trás aqui desses pontos do coração. Mas, se você faz de outra forma, deixa aqui nos comentários. Que, né? A gente sempre vai tá aprendendo, trocando ideias, trocando conhecimento. Isso é muito bom. Não me contentei só com um. Fiz um laranja também. Vou colocar aqui a argolinha de chaveiro. Vou tirar essa correntinha. Vou usar só a argolinha mesmo. Mas, se você quiser usar a correntinha, também dá certo. Mas, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui como eu coloco a argolinha na alcinha aqui do coração. Então, eu abri aqui e vou passando. À medida que eu vou passando essa alcinha, né? Do coração, eu já vou tirando aqui a correntinha. E pronto. Assim ficou. Olha como ficou lindo. E é isso. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.